Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou arte-educador da Fábrica de Cultura Jaçanã, juntamente com a Rose, no Ateliê de Iniciação Artística. Olá, tudo bem? Eu sou a educadora Rose, da Fábrica de Cultura do Jaçanã, e eu dou aula do Ateliê de Cultura Popular e de Iniciação Artística, junto com o educador Rafael. Oi, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês fazer umas minhoquinhas para que vocês brinquem de corrida de minhocas, tá bom? Para isso, o que nós vamos precisar? De uma folha de papel A4, de uma régua, tesoura e lápis. Lembrando que vocês precisam de auxílio da mamãe, do papai ou de um responsável, que nós vamos precisar da tesoura, tudo bem? A gente pega essa folha de papel A4 e vamos dobrar ela no meio, bem rente, né, igual as pontas, e dobra. Se você for medir no papel, vai ser o tamanho de 15 centímetros. Dobrou no meio, certo? Você abriu esse meio, está dobrado, e corta. Aqui eu vou usar a régua para cortar. Cortou com a régua, mais ou menos o tamanho de 15 centímetros vai ser o tamanho desse papel, está vendo? Está aqui, eu vou marcar aqui no 15, e uma espessura que é largura, mais ou menos de 4 centímetros. Então, você vai pegar nessa altura de 4 centímetros, vai dobrar, dobrou, ó, marca bem, e aí vamos cortar esse papel. Logo após que você cortou o papel, vai ficar mais ou menos assim, está vendo? Você vai pegar esse papel, vai dobrar ele no meio, dobrou no meio, aí marca aqui direitinho, bonitinho, você vai pegar esse papel, vai pegar a ponta dele e trazer até o meio, assim, ó, a ponta até o meio, e a outra parte que você não dobrou até o meio também. Aí você vai dobrar no meio, e marca esse papel. Meio, meio, está vendo? Aí você dobra de novo ele junto. Vai ficar um papelzinho desse tamanho. Cada dobrada dessa tem mais ou menos o tamanho de 2 centímetros, né, o espaço que é onde vai ficar marcado. Você marcou, você vai pegar a tesoura, pedir auxílio do pai e da mãe, vai cortar as pontas para deixar meio redondinho. Então, depois que vocês cortaram, deixaram ela nesse formatozinho aqui, ó, vocês podem personalizar do jeito que vocês querem, tá bom? Aí vocês vão personalizar, pode pintar. Eu, no meu caso, o que eu fiz? Eu pintei um papel cheio de bolinhas antes, fiz bolinha do jeito que eu queria que ficasse a minha mioquinha, e pintei. E aí, tudo isso antes de fazer esse processo, né? Se você quiser personalizar, ou se for um papel já colorido, que vocês podem usar papel vermelho, amarelo, várias cores, aí já vai ter a minha mioquinha colorida, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que está a outra que eu fiz. Eu fiz as bolinhas, Tá vendo? Aí aqui tem o olhinho, a boquinha, e é assim que eu queria que minha mioquinha ficasse. Depois disso, vamos brincar de corrida de minhoca. E aí vocês pegam o canudo, aqui é o que vocês fizeram, e vão fazer corrida de minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então eu vou roubar. Minhoca, galera, obrigada por mais uma aula. Eu espero vocês na próxima aula. Beijos!